Então, há poucos dias coloquei um post no meu Facebook e foi escrito assim No mês passado sofri um assédio e disse ligar a um amigo para me socorrer Na mesma semana vi o vídeo de um médico brasileiro a estuprar uma paciente em pleno acto de operação cesariana Hoje decidi entrar no Facebook e vi um post de uma mulher que foi ejaculada no chapa Nesse caso no transporte público e quando fui aos comentários aparentemente a culpa foi dela por causa do seu corpo e a maneira que se vestia O que é aderido nessas três situações? Resposta, o homem É fascinante a ignorância que o povo continua a carregar e ainda tentar educar a mulher como se vestir, como andar, como falar, etc. E ignorar os homens pois não é culpa deles Praticamente os homens já nascem perfeitos Não importa o quão larga e longa seja a saia que cobre as pernas de uma mulher Se um homem não for considerado na educação, esses atos sempre vão ocorrer Nenhuma mulher tem culpa de ter o corpo proporcionado como é e me enjou a ouvir Ah, você não deve se vestir assim porque o seu corpo é assim Se for culpa da mulher, então por que crianças e idosas são violadas ainda hoje? Uma vez alguém teve a ousadia de me dizer O problema da mulher é que quando é formada e tem educação acha que já pode falar o que pensa Eu sei que posso ser julgada pelo meu ponto de vista, mas eu não me importo Quem pensa diferente eu vou fingir que respeita a tua opinião e me deu o privilégio de se remover da minha lista de amizades Bom dia Então essa situação já está a ir para o extremo Eu vou começar por contar a história do dia que eu fui assediada há poucos dias Nem foi há poucos dias, foi no mês passado, como eu disse aqui no post Então, eu estava na paragem e não havia ninguém na paragem Eu estava à espera do meu transporte público Chegou alguém, um homem, e viu que eu estava sozinha Na paragem não havia ninguém, ao retorno não havia ninguém Então ele tentou se aproximar a mim Antes de tentar se aproximar, ele observou a área e tal Depois chegou próximo a mim Ah, olá, como estás? Não sei o quê Tu és muito bonita, tu és isto, tu és aquilo Uau, és muito bonita Eu fiquei tipo, ah, obrigada Porque foi um elogio, devemos agradecer, né? Então ele me elogiou, eu fiquei tipo Ah, obrigada, obrigada, continuamos no meu celular Então, eu vi que ele não, já não, ele não desistia Então eu continuo a tentar puxar a conversa Ah, onde é que vivas? Podemos ser amigos? Isso, isso e tal Eu até acabei, eu tive de mentir Eu disse, ah, ah, eu vivo aqui próximo com o meu parceiro Foi o que eu disse Ah, eu vivo com o meu parceiro Eu disse, ah, ok Ele, pensando que ele haveria de desistir Guess what? Não, mesmo ouvindo a palavra parceiro O indivíduo ficou tipo, ah, isso não é nada Eu continuo a dizer, eu vivo com o meu parceiro Não sei o que é com o meu parceiro Blá 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 com o meu parceiro E ele disse, ah, nós podemos ser amigos Não faz mal, podemos sair para lá Sei lá o que, tu podes vir para a minha casa Eu vou te comprar isso Eu vou te dar isso, não sei o que Então ele começou a trazer ofertas para a mesa Tipo, o que é que ele vai me proporcionar O que é que ele vai me dar O que ele vai me comprar Eu fiquei tipo, ah, o meu parceiro não vai gostar disso Ah, o meu parceiro não gosta dessas coisas Não gosta, eu não posso Ele disse, ah, é só para amigos Tipo, amizade, não sei o que Meninas, quando homens chegam com esse papinho aí Ah, como somos amigos, não sei o que Fujam Para fazer barulho, estou em casa Mas, fujam Ok, então eu continuo com essa coisa Então, eu não estava a dar muita bandeira Eu só queria que o meu transporte chegasse E eu fosse embora E ele viu, obviamente, que eu estava à espera do transporte E disse, ah, qual é o transporte que vais levar Eu disse o número O número era 49 O boss 49 Ele disse, ah, eu também Vou para lá Eu fiquei tipo, oh, cool Anyways, eu vou deixar de enrolar, enrolar Então, eu vi que ele queria chegar próximo a mim Então, eu marquei boundaries Marquei limites Tipo, ok, no Tipo, yeah, isso já está a passar dos limites Mas, como é que é boundaries, gente? Os limites Então, ok, ela acabou desistindo O boss Nesse caso, o transporte público Ah, ah, ela acabou desistindo Porque eu só me afastava Eu fiquei tipo, uh-uh E depois fiquei em pé Tipo, ok, se é que queres sentar Tome o lugar Fique aí Alright, anyways Ah, então o boss acabou chegando Eu fiquei tipo, ai meu Deus Eu não vou subir esse transporte com esse homem Que vem me perseguindo Eu não posso I can't Ok Eu estava a preparar o meu ticket Para entrar no boss Porque aqui precisamos de ticket de boss Que está no celular É só fazer scan através do celular Então, eu estava ali no aplicativo para o boss Estava ali a procurar o meu scan Ele entrou primeiro Eu deixei ele entrar primeiro Thank God Graças a Deus Um outro boss Que passava do mesmo lugar Que eu havia de descer Nem naquele outro Acho que era o boss número 56 Estava a chegar Eu fiquei tipo Glória a Deus Mandei parar aquele Subi naquele outro E ele ficou no outro E eu pela janela Tipo, lá no segundo andar Porque eu subi aquele Fiz o scan na entrada Entrei Fui para o segundo andar No segundo andar Porque aqui na Inglaterra Os bosses tem dois andares Tem parte de baixo e parte de cima Eu fui Subi as escadas Fui para o segundo andar E eu sentei Eu pude ver pela janela Que o indivíduo Estava preocupado Mas onde é que ela está? Mas ok Antes de eu ter entrado no boss Eu via Eu via Tipo, mandado mensagem Para o meu amigo Eu disse Call me Me liga Agora mesmo Então Não me ligou E depois Quando eu mandei mensagem Eu disse Eu estou a ser assediada Tipo Ajude-me Então foi quando ele Depois disse Ligar E eu Quando ele ligou Eu já estava no bus Eu já estava No transporte Eu disse Ah, I'm fine Mais tarde Fui me encontrar com ele Não sei se vou deixar vídeo aqui E tal Quando eu me encontrei com ele Fomos ter Tomamos um drink E tal E foi nice Oh, so now you're singing, huh? Cheers, mate Are you serious? Don't include me in your picture I'm gonna tag you Sheeps and sandwich It's close Get off my way You can't come to my video Please Oh my god No, I hate your voice Stop it Fuck Stop it Fuck You know Oh my god Stop it I need A dove Is that pigeon? It's a dove I hate to know your bird There are two doves there It's a crow It's a raven Raven What are you doing? What are you doing? Oh my god See You put it here You're boring It's dead You're boring I'm boring I just saved you from a poisonous one Because you love Hey, little baby Let's see if you can run away from me Come here Come here You're happy So, after I called my friend I said I'm going to be acidified by a man here in the bar He didn't He didn't So, he said Oh, I'm going to drive He was working So, he went to my meeting He went to my meeting Well, to continue this video I couldn't find another part of the video That I was recording That I was recording So, I put a video here I'm going to continue I didn't feel comfortable with the story I didn't feel comfortable with that I didn't feel comfortable with that Of course, any woman can feel comfortable with that And that wasn't the only situation Also, there were other cases Of the assedio I suffered When I still worked at the bar You know, at the bar I was very protected Because my manager And my colleagues at work They were also there So, they controlled everything They observed For the security of the workers If everything is going well If there is a case of some bêbado But I always suffered Asedio When I worked at the bar I know that many people Can say Ah, it's because It's the first world It's the first world It's the Inglaterra It's very normal to happen But not Principalmente In countries Menos developed I'm talking about the case Of countries In Africa And, principalmente In Moçambique Asedio sexual Is something I can say That happens Every day And I suffered Asedio sexual Many ways Asedio In Moçambique Even Even Asedio sexual 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 sempre que eu ouço alguém a dizer, ah, porque vocês meninas isso, porque o teu corpo não é proporcionado. No outro dia eu estava a ver essa informação que quebrou meu coração do médico brasileiro que estava a operar esta mulher, estava a fazer a operação cesariana, ela estava a trazer luz ao mundo e esse médico, ele lhe estuprou. Eu acho que muita gente já sabe sobre esse caso do médico que estuprou uma mulher em pleno ato da operação cesariana. A mulher estava inconsciente, ela estava a ser operada, tinha sangue, o corpo dela estava todo exposto e aberto, tinham tesouras ali mesmo, mas mesmo assim este médico com a mente poluída que ele tem foi ter segundos pensamentos e acabou lhe violando, lhe estuprou. Então, qual é a culpa aí? Vamos dizer que é a mulher porque ela estava exposta? Claro que não, a culpa é dele, a culpa é do homem. E assim, eu nem sei qual é a pena que esse homem deve pagar, porque isso é simplesmente nojento. E no mesmo dia, como eu estava a dizer através do meu post do Facebook, essa mulher, essa menina, né, que estava no transporte público, ela foi ejaculada. E a culpa, segundo a sociedade, foi dela, por causa da maneira que ela se vestia, ou por causa da maneira que estava sentada, sei lá. Eu nem acabei lendo a publicação dela, porque já no meio da publicação aquilo já me deu nojos. Eu já fiquei irritada por causa da maneira que as pessoas pensam. Então, eu acho que esta é a altura do mundo, a sociedade, mudar a forma de pensar, mudar, continuar a falar ou a pensar que a culpa é da mulher porque ela se veja assim, porque ela se comporta assim. E começar a educar o homem, começar a incluir os rapazes na educação. Porque, praticamente, a mulher é educada como não ter liberdade de se vestir, liberdade de se comportar da maneira que ela queira, e liberdade de se expressar da maneira que ela quiser. Porque, ah não, senão vai distrair os homens. Mas os homens são livres de fazer qualquer coisa que eles quiserem. Qualquer estupidez, como violar uma mulher idosa, ou mesmo uma criança menor de idade. Bom, essa foi a minha publicação de hoje. Eu nunca trouxe esse tipo de conteúdo aqui no canal, mas eu achei que seria importante também mencionar acerca disso.